Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A sessão da Câmara de Vereadores, que será realizada nesta segunda-feira, 4 de junho, tem na pauta mensagem ao projeto de lei nº 018 de 2018, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 8 mil para aquisição de equipamentos e materiais permanentes por superávit financeiro do recurso FIASP Proteção Básica. Mensagem ao projeto de lei nº 019 de 2018, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 5 mil para aquisição de materiais permanentes por superávit financeiro do recurso PAC-1. Mensagem ao projeto de lei nº 021 de 2018, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 6.528 para manutenção da merenda escolar do EJA. Pedido de informação nº 016 de 2018, de autoria do vereador Eduardo Singen, sobre os diversos aluguéis e alto custo arcado mês a mês pelo município de espaços alocados por mais de R$ 14 mil, além de informações sobre detalhes da obra, cobre dos projetos arquitetônicos, cronogramas de realização da obra, valor de investimento e forma de alocação do recurso para a realização, além de outros documentos e memorandos descritivos que possam existir. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município.